Olá galera do canal hidramínia hoje eu vim conversar com vocês sobre pressurização de água em residências pessoal isso mesmo nós estamos aqui da região de São Paulo e agora com esse fechamento de água toda noite pela Sabesp né normalmente 9, 9 e meia da noite é fechado a água da rua e quando é de manhã às 6 horas da manhã mais ou menos a Sabesp liga muitas residências de São Paulo galera foram feitas com água da rua então o que que acontece a noite estão ficando sem água então tá tendo um índice muito grande de instalação de pressurizadores na saída da caixa d'água para tentar que tenha uma água forte tanto durante o dia quanto durante a noite mas ainda existe pessoal alguns mitos sobre pressurização de residências sobrados que eu vou tentar aqui de uma maneira de uma linguagem mais simples tentar passar para vocês tá eu vou falar para vocês sobre pressurizadores pressurizadores da Lorenzetti tá são quatro modelos porque que eu escolhi a Lorenzetti tem muitas marcas no mercado algumas marcas chinesas outras marcas até brasileiras mas a Lorenzetti ela tem uma rede de assistência técnica maior do que normalmente se tem das outras marcas como comeco rim e outras outras marcas aí então eu escolhi é o pressurizador Lorenzetti para falar para vocês só que se vocês optarem pelas outras marcas é só seguir a mesma lista que eu vou passar para vocês que normalmente galera os pressurizadores eles têm as mesmas potências só muda marca e assistência técnica mesmo como a Lorenzetti é uma assistência técnica que ela atinge a todo país eu acho mais bacana então a Lorenzetti a Lorenzetti ela tem quatro pressurizadores no mercado começando por esse aí que você está vendo o PL9 o PL9 ele tem 120 watts tá pessoal ele funciona com o sistema de fluxo-ostato o que que é isso você precisa abrir uma torneira para que o fluxo de água passe dentro dele e ele ligue o pressurizador tá então você vai ter um delay de mais ou menos uns cinco segundos você vai abrir a torneira água vai sair fraca aí a torneira dá um impulso no fluxo-ostato do pressurizador e ele faz a ligação do motor aí começa a pressurizar esse PL9 pessoal ele é muito fraco ele é feito apenas para um ponto vou te dar um exemplo vamos supor que você tem um salão de cabeleireiro e você tem aquelas cadeira que lava o cabelo dos clientes então é indicado para isso apenas um ponto para colocar em uma cadeira ou para colocar numa torneira só você tem uma torneira que você quer usar com mais força você coloca em apenas uma torneira tá mais do que isso pessoal não adianta colocar que você vai investir um valor no pressurizador achando que é barato né ele tá na média aí de 300 300 reais 350 reais mas não vai adiantar para vocês tá bom o próximo pressurizador da Lorenzetti é o PL12 ele tem 160 watts e também trabalha com fluxo-ostato tá e esse pressurizador ele já suporta aí dois pontos tá simultâneos ligado você vê que de 120 para 160 o menor aumentou muito aumentou 40 watts aí então ele já consegue atingir aí duas torneiras tá ou vamos supor que você tem um lavabo onde você só usa o vaso sanitário com caixa acoplado em uma torneira ele também pode pressurizar aí de uma forma razoável para você tá esses dois primeiros PL9 e PL12 então são mais pontos específicos assim que eu falei para vocês o PL9 um ponto só PL12 dois pontos tá aí a gente já parte para pressurizadores um pouco mais sofisticado da linha Lorenzetti é o PL20 ele tem 350 watts é esse que você está vendo aí também trabalha com fluxo-ostato tá então precisa passar o fluxo de água dentro dele para ele poder ativar tá bom o que que acontece esse PL20 ele é o único dos quatro modelos que tem uma programação de potência ele tem mínimo máximo e médio então você pode aí programar a potência que você quer tá porém pessoal como eu falei para vocês esses três modelos PL9 PL12 PL20 eles funcionam com fluxo-ostato então a água precisa passar dentro deles para poder ativar o motor então nesses três modelos vocês vão ter um delay de mais ou menos cinco segundos né você vai abrir por exemplo um chuveiro uma torneira e vai demorar para o fluxo de água passar no pressurizador e ele ativar o motor e pressurizar a rede tá eu quero falar uma uma particularidade para vocês desses três modelos como eles trabalham com fluxo-ostato galera é ele não funciona adequadamente em residências que tem torneira monocomando que é igual essa que vocês estão vendo aí do lado na foto ele não trabalha muito bem com geladeiras que tem água na porta tá ele não trabalha muito bem com purificadores de água por exemplo esse daí que vocês estão vendo a da eletrolux mas tem consul tem latina tem a Europa eles não trabalham bem o porquê que eles não trabalham bem vou explicar para vocês tecnicamente o PL9 o PL12 PL20 como eles trabalham com fluxo-ostato que nem eu falei para vocês quando você abre um determinado item por exemplo uma torneira um chuveiro a água se movimenta passa pelo fluxo-ostato e ativa o motor certo só que torneiras com misturadores monocomando e torneiras gourmet e purificadores de água geladeiras que tem água na porta pessoal o fluxo de água que sai desses itens é muito pequeno o que que isso acontece como o fluxo é muito pequeno esse fluxo de água não consegue ativar os pressurizadores eles você entendeu eles precisam de um fluxo x para poder ativar e esses itens que eu falei para vocês o fluxo é muito baixo eles não conseguem movimentar o fluxo-ostato dentro do motor para poder ativar então aconteceu muito do seguinte pessoas que querem fazer o serviço em casa não querem contratar um profissional eles mesmo compra os pressurizadores e tenta instalar até aí não tem problema nenhum só que existem informações técnicas que eles não sabem por exemplo teve um caso que a pessoa colocou um pl 20 né a potência boa 350 watts ele abastece aí uma casa com dois três banheiros é com cozinha lavanderia a potência eu não vou discutir é boa porém galera que que acontece a pessoa tinha um copo no filtro eletrolux e foi lá encher o copo de água no filtro a água que tava enchendo o copo não tinha força para ativar o pressurizador então o que que aconteceu não resolveu nada porque a maior reclamação era porque não tinha água no filtro então pessoas também que compraram e foram instalar e não deu certo porque tinha essas geladeiras modernas que tem água na porta o que que aconteceu quando a pessoa foi de utilizar o copo para encher na água da geladeira o pressurizador não funcionou porque porque ela não tem força não tem fluxo para poder ativar e o mesma coisa aconteceu em pessoas que instalaram esses pressurizadores com fluxo-ostato tá e utilizaram torneiras monocomando ou torneira gourmet essas torneiras pessoal elas vêm de fora praticamente sem por cento tá não vou dizer sem por cento mas 95% vem da china e que que acontece eles não são homologado pelo inmetro então lá fora pessoal a potência da água é diferente chega aqui no brasil as pessoas querem colocar essas torneiras residências em sobrados que a pressão é muito baixa água vem da caixa que que acontece essas torneiras o fluxo de água é tão pouco que sai pouquíssima água você não consegue utilizar porque as dimensões das mangueiras dos reparos que vem são para tubulações de água fora do país do brasil quando chega aqui pessoal tá tendo esse problema elas não estão funcionando aí a pessoa tem a a ideia fala assim aí eu vou colocar um pressurizador aí vai comprar um pressurizador com fluxo-ostato que que acontece não adianta nada porque essas torneiras elas não tem o fluxo adequado para ligar esses pressurizadores tá então dito isso pessoal eu vou apresentar para vocês agora o lorenzete o pressurizador lorenzete pl 400p é esse esse é o supra sumo da lorenzete é o mais potente que tem ele tem 370 watts só que ele tem um diferencial dos outros três pl9 pl12 pl20 ele trabalha com pressustato o que que significa isso ele não tem a pressão da rede pressurizada tá ele não precisa de fluxo de água para ele ativar lembra que eu falei que esses pressurizadores com fluxo-ostato você precisa abrir uma torneira o fluxo de água passar e ele ativar tá lembrado então esse pl 400p ele não precisa porque ele tem uma peça dentro dele chamada pressustato então o que que acontece quando você liga esse pressurizador pela primeira vez ele identifica que a sua rede de água está sem pressão então o motor automaticamente ele liga e pressuriza a rede quando ele pressuriza a sua rede ele desliga e fica monitorando a sua rede então vamos supor você então você vai lá e liga a torneira da sua cozinha essa água na hora que você ligar ela já está pressurizada diferente dos outros porque o pressurizador ele se antecipou a você já pressurizou a rede para você então você vai abrir a torneira já vai estar pressurizada com isso o que que acontece você consegue utilizar os itens como geladeira com água na porta você consegue usar torneira monocomando você consegue usar torneira gourmet e você consegue usar também essa questão que eu falei para vocês dos purificadores de água o porquê você consegue porque esse pressurizador ele já deixa a rede pressurizada automaticamente tá então quando você for usar o seu filtro a rede já está pressurizada então a água já vai sair mais forte no seu filtro você já vai conseguir usar sua torneira monocomando a sua torneira gourmet você já vai conseguir usar sua geladeira com água na porta porque esse pressurizador PL 400p ele já mantém a rede pressurizada tá aí vem uma pergunta que uma vez é um inscrito fez para nós no canal se ele mantém a rede pressurizada ele não vai estourar a rede não pessoal ele não vai estourar a rede porque como eu disse anteriormente ele é inteligente ele vai pressurizar a rede o sensor vai entender que a rede já está pressurizada o que que acontece ele desliga ele deixa a rede pressurizada e vai dormir aí vamos supor você abre uma torneira a água ali já está pressurizada você vai usar torneira lava toma um copo com água aí o pressurizador entende que essa rede está despressurizando e ele fala assim opa tem alguém usando a água preciso pressurizar aí ele vai pressurizar novamente quando o sensor identifica que a rede já está pressurizada ele desliga e vai dormir então por isso vocês não precisam ficar preocupado se esse pressurizador vai ficar toda hora ligado não ele só liga na hora que o sensor entende que alguém usou e despressurizou a rede então recapitulando pessoa Lorenzetti existem quatro modelos PL 9 PL 12 PL 20 e PL 400p o PL 9 PL 12 e PL 20 trabalham com fluxo de hidrostato são bons aparelhos mas cada um responde a uma determinada pressurização PL 9 um ponto apenas isolado não pode ser usado com filtro nem torneira gourmet e nem geladeira PL 12 160 watts serve para dois pontos mas não pode ser usado torneira gourmet torneira monocomando filtro e geladeira com água água na porta tá PL 400p 370 watts o supra sumo da Lorenzetti o mais potente da Lorenzetti e o mais mais inteligente esse sim pessoal você pode utilizar em residências que tenham torneira gourmet torneira monocomando purificador de água na parede ou geladeira com água tá esse PL 400p você pode usar todas as essas especificações que você não vai ter problema tá bom agora uma dica final galera também que gera muita dúvida nenhum desses pressurizadores da Lorenzetti nem o PL 9 nem o PL 12 nem o PL 20 nem o 400p nem qualquer outro tipo de pressurizador do mercado não importa a marca ou modelo não podem ser utilizados em residências que tem válvula hidra na parede ó você que não sabe o que é uma válvula hidra tá foto aí do lado isso aí é uma válvula hidra ela fica na parede você aperta o botão para dar descarga o porquê essas válvulas galera não importa a marca da válvula ou modelo elas não trabalham com pressão de água galera ela trabalha com volume de água é totalmente diferente se eu instalo um pressurizador seja ele qual for qual modelo for em residências que tem válvula hidra na parede que que vai acontecer na hora que você apertar a válvula hidra para dar descarga a água ela não vai sair suficientemente para ela dar descarga e o dejeto embora é até uma coisa meio cômica né você fala poxa tô pressurizando a rede e como é que a água que vai sair da válvula não vai conseguir empurrar os dejetos então ela não consegue pessoal porque ela precisa de volume de água ela precisa de no mínimo no mínimo um metro e meio de coluna d'água é um para vocês entenderem ela tem que ter um cano cheio de água para quando você der descarga esse cano cheio de água ela use toda a água desse cano para poder dar descarga e se você coloca um pressurizador em uma residência que tem a válvula hidra quando você aperta a pressão da água tão grande que os reparos internos não conseguem fazer a vedação e não consegue dar um volume de água para poder dar descarga o que que acontece você pressuriza sua rede da casa inteira fica uma maravilha porém quando você vai usar a descarga não consegue utilizar tá infelizmente pessoal você só consegue utilizar esses pressurizadores em residências com válvula hidra quando nesta residência em si a tubulação da válvula hidra totalmente independente das outras instalações então se você tem por exemplo uma válvula hidra onde o cano dela sai direto da caixa d'água e vai para válvula hidra tá ótimo você não precisa pressurizar a rede da válvula hidra então você pega o pressurizador e pressuriza apenas a rede de torneira chuveiro filtros aí sim você consegue mas em residências presta atenção em residências que você tem um cano só saindo da sua caixa d'água onde ele alimenta válvula hidra torneira chuveiro filtros você não pode instalar pressurizador nenhum porque elas vão parar de funcionar e com isso vocês não vão poder utilizar a válvula hidra agora tem também a boa notícia em residências que tem privadas privadas com caixas acoplada que nem essa daí que tá no canto do vídeo aí vocês podem instalar os pressurizadores sem problema nenhum porque as privadas com caixa acoplada não precisa de vazão de água para trabalhar elas conseguem encher diminuir em qualquer pressão de água então pressurizadores de água pessoal é compatível apenas em residências que tem válvulas hidra não pode mas válvulas com caixas acoplada privadas com caixas acopladas aí pode tá bom galera então espero que vocês tenham gostado desse vídeo ele ficou um pouquinho grande mas se eu não explicar para vocês exatamente como que tem que ser feito a escolha dos pressurizadores vocês vão sempre ficar na dúvida pessoal aí no canal temos mais de 50 vídeos de pressurizadores de águas instalado então antes de você pensar em instalar um pressurizador dá uma olhada nesses vídeos ver o antes e depois ver como é feita a instalação e se você quiser que a nossa empresa instale para você na região de São Paulo entre em contato pelo WhatsApp a gente passa o orçamento para vocês a gente manda um questionário para vocês para vocês responderem para a gente saber qual tipo de pressurizador realmente é bom para sua residência ou não tá bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like compartilhe o vídeo e se inscreva no e se inscreva no canal valeu